Hummm, tá tranquila minha irmã Me jata de novo, tá ligado? Putas na minha cola, eu faço roupa, damn Ela é bailarina, dança até me citar Mas todo dia de noite, quero sentar No meu cajado mágico, nem sou Harry Potter Faço uma magia, não quiser ficar em choque Giro nota no meu colchão, é só demonstração Você fica impressionada, de emoção Quando eu pulo faço essa vibe, o melhor dessa cidade Quando eu pulo nesse show, meu cordão é o destaque Ela joga o bumbum, com as amigas Me segue no Instagram, diz que é minha fã Te conheço e não lhe fã, santa não é não Pode passar minha magia, você vem de ré Você é um zemané, pede foto do pé E pra mim, ela manda a foto que você queria ver Vê, vê, a chata pink Não é Barbie, ela é Mas ela é o key track, olha o meu key track Doando no freestyling Não leva pro coração, tá? Entro nessa vibe igual eu entro no Mustang Bitch que é meu ice, pop, bitch que é meu sangue Jogo esse escape, carbura esse skunk Olha na minha face e vê o brinco de diamante Ela grava tiktok pra chamar atenção da gente Gente, olha como ela é diferente Então faz o pum, joga, joga com o bumbum Um pause nessa party pra ver se ela dá um zoom Joguei nessa blum, mano segura esse skunk Na cintura tem uma glock que invejoso dá um bom Yeah, mano sem ninguém Faço esse hit pra você ver quem que é